Uma questão que eu tenho sempre é quando a gente conversa com nutricionistas ou escuta nutricionistas, a gente sempre tem uma... se remete muito a peso, né? É natural a gente usar o peso como o benchmark ali de onde que eu vou chegar, né? Qual é a minha meta, a minha mira. Mas a gente pensando num ambiente de gestão mesmo, a gente tá falando de bem-estar numa forma mais ampla, né? Como que o olhar pro peso, olhar pra esses cuidados vai impactar muitas vezes numa questão de dia-a-dia da pessoa, num olhar mais amplo em termos de concentração, foco, até disposição física ali. Performas, produtividade. É, tô pensando assim, ó... Não pelo peso, então. Não entendo que seja o parâmetro mais importante. De forma alguma. É um parâmetro que a gente tem. Então, eu acho que o mais importante é a pessoa se olhar no espelho e estar satisfeita com o que ela tem. Porque tem pessoas que não se olham no espelho, que tem aversão real ao espelho. Vou até contar um caso, tá bom? Uma paciente, a gente ia fazer... eu faço avaliação corporal completa, então a pessoa fica ou de top, ou de calcinha sutiã, ou de sunga, ou de shorts. E essa pessoa falou pra mim, eu posso ficar de legging? Faz tempo que eu não me vejo, eu não tô confortável. Eu falei, claro, fica de legging, tá tudo bem. E aí, quando ela se olhou no espelho, ela começou a chorar na hora. E ela começou a chorar muito. Ela falou, desculpa, faz muito tempo que eu não me vejo no espelho. Caramba. E eu assustei, eu não achei que eu estivesse assim. Aí eu falei, não vamos fazer avaliação. Porque assim, você não tá preparada pra isso. Aí ela, não, eu quero vir aqui pra isso. Falei, tá bom, então fica de costas pro espelho. Ela ficou de costas pro espelho, e aí eu fiz toda a bendição dela. Então assim, primeiro você tem que estar confortável ao se olhar no espelho. Tem que estar confortável ao usar as roupas. E digo bastante isso, eu não quero que ninguém use roupa pra se esconder. Eu quero que use roupa porque goste, porque tá frio, claro, né? Porque a gente precisa usar roupa, mas assim, não pra se esconder. Porque essa sensação é muito ruim. Gosto muito de usar parâmetro bioquímico, que são os exames de sangue. A gente vai ver se essa pessoa tem deficiência mesmo. A gente vai trabalhar com sinais e sintomas. Então assim, o que você tem sentido? Acha que a memória tá muito ruim? Tá conseguindo dormir bem? Tá extremamente estressado? Tem motivação? A gente estuda tudo isso, porque isso tudo também tá relacionado com a alimentação. E o peso é um parâmetro que eu uso pra ver se a massa do indivíduo tá diminuindo. Mas só, ela não me fala muita coisa. Eu prefiro trabalhar com a composição corporal. Então fazer essa medição. Quanto você está de gordura e quanto você está de massa magra. Pra ver se isso está adequado. Esse equilíbrio existe, né? O peso, tanto faz. Tem pessoas de 100 quilos que estão ótimas. Que estão com a massa muscular extremamente desenvolvida, com pouca gordura. Tem gente com 100 quilos que tá com 40% desse corpo de gordura. Então o peso é um parâmetro que não. Não é um parâmetro de bem-estar, né? Em geral. Não, não é. Não é. Não é um parâmetro que 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 não é um par